Resenhas, oferecimento nova opção turismo. Vamos viajar? Vamos, com a nova opção! Blá, 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 blá. Salve, salve, galera! Começando a nossa resenha de hoje aqui pela TV Sol Comunidade. O meu convidado de hoje é um irmão de música de muitos anos, que tá arrebentando na batera por aí, atual baterista hoje do Pavilhão Nove e dentre outras bandas como Puro Sangue e Tolerância Zero. Ele vai contar um pouco pra gente dessa história aí. Começou o molequinho, né, mano? Comecei, rapaz. Nossa, faz tempo, hein? Você fez parte dessa história, hein? Um pouquinho. Bem no começo. No Agente Vem a Nova e lá a gente fez um barulhinho. Durante um bom tempo, né, Gordão? Saudade daquela época lá. Foi bom. Prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso. Falando um pouquinho da minha história aí, né? Como músico. A última vez que a gente veio aqui, acho que eu estava ou com o pavilhão ou com o puro-sangue. A gente fez aqui também. Estava começando o projeto novo do pavilhão que você tinha entrado. Do pavilhão, né? É, legal. Satisfação total estar aqui com você. Satisfação é minha. E mais ainda devia ser voando, né, cara? Pô, que legal. Esse último evento que você fez parte, foi em São Paulo, né? Foi em São Paulo. Foi no dia 17? Isso, dia 17. Foi um evento beneficente, né, que contou com o Infectos Groove, com o Trujillo, do Metallica no baixo, o Jim Martin, ex-feito normal na guitarra, o Brooks, que era a ex-bateria do Bad Religion. Deu pra fazer um sonzinho com eles ou isso não rolou? Pô, a gente ficou no ensaio lá com os caras só babando, né? Foi, fizemos, foi uma faculdade pra gente. É, eu fico pensando como é que é isso, assim, tipo, saber que você tá ali do lado de um ídolo de infância, né? Você era muito novo nessa época do Fenomor. Falar pra você que quando eu vi esses caras aí, rodou um fio na cabeça. Deu uma tremedeira na hora. É, não, tremedeira não. Deu uma, tipo assim, uma satisfação mesmo imensa de falar, pô, sabe, como eu tô aqui. Tô do lado de um ídolo, né? Como eu tô aqui, cara? Como que eu vivo? Aconteceu, as coisas aconteceram tão rápido, né, cara? Tipo, na minha carreira como músico e de repente, lá em cima também do Rock in Rio, tinha hora que você, sabe, você viajava assim e falava, porra, como cheguei aqui. Que também é outro sonho do leque, né? Tocar no Rock in Rio não é um negócio simples, assim. É, sem dúvida. A gente tentou se focar ao máximo também, né, pra fazer o show, não ficar também pensando muito, né? Tentamos se concentrar ao máximo. Na parte musical mesmo. Exatamente, e, pô, aí deu tudo certo, foi um sucesso, graças a Deus. O pavilhão foi um grande trampolim pra isso tudo acontecer, né? Com certeza, com certeza. Primeiro, iniciou com Tolerança, né? Então, através do Tolerança, que foi que eu conheci o Rossi, conheci a galera do pavilhão. O pavilhão não tinha voltado ainda, né? Então, aí eu fiquei amigo do Rossi, entro de várias... Você fez parte direto dessa volta, né? Fiz parte direto. Foi através do Tolerança. Tolerança fez um show em São Paulo com o Suicidal. Olha que coincidência, né? Agora eu vim tocar agora com a Nish Star, que é uma menina de 19 anos, que o Mike Moore tá produzindo, o Mike Moore do Suicidal, e coincidiu todas as coisas agora no... Tipo, a gente tá falando de três anos atrás que o Tolerança tocou com o Suicidal, aí lá eu conheci o Rossi, lá a gente virou amigo, aí lá ele me apresentou o projeto da volta do pavilhão, aí a gente começou a fazer os ensaios, aí eu já conhecia também o Heitor, que foi o baixista, que é do Charlie Brown, que gravou cedo do pavilhão, que eu também tenho um projeto com ele no Puro Sangue, e daí tudo começou. A gente tá falando de três anos atrás que tudo esse... Uma coisa aconteceu. Tudo essa coisa, mas sim, através do pavilhão que bastante oportunidade aí. E o auge foi o Rock in Rio, né? Ah, sem dúvida, né? Vocês fizeram junto com o Detonautas, que é uma galera também que a gente conheceu lá atrás de uma gente menor, né? Cara, são coisas da vida que, tipo, meu, depois você para pra pensar um quebra-cabeça que vai se montando, assim, se encaixando as peças, que surreal, né? É verdade mesmo. Eu, quando eu, aí, quando a gente ficou mais próximo da galera do Detonautas, a gente, eu falei isso pro Tico, né? O Fio, que é meu amigão agora também, que é o guitarista. O Fio, na época nossa, ele não tava, né? Não tava. Ele entrou no lugar do... O Fio era a rode do Rodrigão. Ah, ele era o Neto, é. Olha que legal. Ele era a rode do Neto, quando o Neto faleceu, aí o Fio foi automático, ele entrar na banda, ele já era amigo dos caras, e foi automático. Mas, aí, essa parceria com o Detonautas no Rock in Rio foi que é o palco Sunset, né? Que tem essa junção de ritmos, né? Sim. E de essa mistura musical, e, pô, deu super certo. A gente fez um ensaio um dia antes do show do Rock in Rio, a gente nem sabia muito bem. Vocês fizeram músicas juntos? Fizemos, não, fizemos, foram cinco músicas juntos que a gente fez, né? Mas entre Pavilhão e Detonautas. Que legal. E o Regiaguenst, né? Que foi o cover que a gente fez junto, aí, que foi o auge também. Um do auge dos shows, aí. Foi eleito o melhor show desse dia no Rock in Rio, é isso? Então, cara, a gente tava falando, pô, vamos fazer um... Fazer tudo pra fazer um grande show, e quando a gente viu a notícia lá que foi eleito o melhor show do dia, assim, na frente de Foo Fighters, na frente de... Nós temos fotos, sabe? Conta as fotos pra gente ver? Esse é de agora, né? Esse é com o Mike Moore, nosso mestre, né? Nosso padrinho, o Mike Moore do Suicide, do Infectious Groove. Ah lá, a notinha. Esse daí tá a nota da G1, né? Que legal. Da pesquisa. E, tipo, surreal, cara, hein? Tipo, nunca imaginei. Esse é o Jim Martin, do Frenomore. Cara do céu, como você tá diferente, sem aqueles dreads. Eu tava conversando com o Paulo do Sepultura, vendo o show do Infectious Groove, e ele falou, o que que é esse guitarrista? Eu falei, pô, o Jim Martin, do Frenomore. Pô, o Jim Martin, cara, nem parece. Que legal. Tinha o cabelão com o óculos vermelho. Ah, esse é o mestrão das cordas baixos, né? O Trujillo do Metallica. Fantástico. Algumas fotos do Rock in Rio. A gente entrou tudo mascarado. Que é uma característica, né? Da história do Pavilhão. Sim, sim. E voltou, né? Porque o Pavilhão, em 2001, que tocou no Rock in Rio, também a galera entrou toda mascarada e a gente quis fazer esse... Se remember aí. Tem alguns shows aí que a gente fez aí, né? Em torno desse ano, de 2019. Brasília. 2019 foi um baita ano, né? Foi, foi, cara. Foi. Aconteceu bastante show. Tipo, a gente... O Pavilhão não tocou muito, assim, mas fez ótimos shows. Fez grandes shows, né? E nesse meio tempo aí eu também fiz os shows com o Puro Sangue, que é um outro projeto que eu tenho com o Heitor e o Charlie Brau, o Heitor Gomes. E o Fio, né? O Fio do Detonautos e o Campo do Tolerância Zero. Então é uma junção também que a gente... E qual que é a diferença, por exemplo, de tocar com o Campo no Tolerância e nesse projeto? São sons bastante... Porque o Campo tem um jeito muito característico de cantar, né, cara? É, então. É... O Campo é... Pô, eu sou muito fã do Campo, sabe? Acho que ele é um artista que ele se encaixa em vários... Pode se encaixar em vários tipos de banda. E no Puro Sangue a gente tá... A gente fez um tributo ao Charlie Brau, toda a história do Heitor no Charlie Brau. Também passamos por Detonautos, o próprio Pavilhão. E... Mas é... O Puro Sangue realmente é um projeto de uma banda de amigos que se encontram pra, tipo, fazer música como a gente faz, né, Gordão? Sempre que eu... A gente sempre tem essa vontade de fazer música, fazer um som com grandes amigos. Por isso que a gente sempre se encontra e fala, ó, Gordão, vamos fazer um som. Porque realmente eu tenho saudade de fazer som com você, som com a galera das antigas que eu fazia, porque eu acho que a música é muito sentimento, né? É muito sentimento. Então, você tem uma química, você tem uma sinergia entre os músicos, cara, é brilhante. É fundamental. Então, o Puro Sangue a gente, pô... Inclusive a gente se falou essa semana, a gente tá com um show pra fazer, perto de Ribeirão Preto, esqueci a cidade, que vai ser agora dia 13 do 12, e a gente vai fazer um show lá. Então a gente se encontra e fala, pô, o que a gente vai tocar? E o negócio sai. Já já você me conta mais do que vem por aí, nós vamos ver uns vídeos também, e um vídeo do Rock in Rio com o Pavilhão. Você já me conta. Galera, papo legal aqui com o Leco Canalha, a gente volta daqui a pouquinho, é rapidinho, não sai daí. Até já.